Estou preparando aqui, estou levando os dois baixos aqui, porque parte do teste dos baixos, da comparação, vou fazer lá na igreja, pegando o som da câmera também, para ficar algo mais natural, não pegar só o baixo em linha. Então vocês vão ver a diferença dos baixos ligados em linha, lá no meu estúdio, e agora lá na igreja o pessoal chamou, vamos fazer um ensaio aqui, aí já traz os baixos, já faz a comparação aqui. Eu não postei a comparação hoje, terça-feira, porque é carnaval pessoal, entendeu? Então pouca gente, as pessoas estão tudo viajando, então esse vídeo é bem bacana, bem legal a ideia dele assim, vocês vão ver a qualidade, com baixo você timbrar ele bem, e aí eu vou postar ele na quinta-feira. Na quinta-feira o vídeo já está no ar, que aí o pessoal pode assistir, aí vocês podem ficar tranquilos viajando, na quarta-terça aí, beleza pessoal? Daqui a pouco vocês vão ver a gente passar um pouco do som lá na igreja. E aí 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 Abertura 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 Abertura